1 Pedro, capítulo 2 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 9 Antes do início de qualquer construção, é realizada uma fase de limpeza. O solo precisa ser preparado e estar livre de toda a contaminação. Só então estará pronto para receber o alicerce que irá sustentar toda a edificação. Assim somos nós, quando nos despojamos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, preparamos o solo do nosso coração para ser edificado em Cristo Jesus como casa espiritual, a fim de sermos sacerdócio santo. Foi quando os discípulos resolveram suas divergências e uniram-se em oração, que tornaram-se aptos para receber o poder do Espírito Santo e serem testemunhas de Jesus. Onde há contendas e invejas, difamações e ruins suspeitas, não há crescimento para a salvação, nem tampouco o poder do Espírito. Amados, exorto-vos que, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O mundo precisa de servos e servas de Deus como Daniel, que, quando observado pelos inimigos, não pôde ser acusado, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Daniel capítulo 6, versículo 4 Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9 Eis o resumo da ópera, amados. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A vida de Jesus foi a perfeita sinfonia, e não houve sequer uma nota dissonante, pois ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Em sua incomparável obra pelo resgate da raça caída, quando o ultrajado não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Fomos chamados para seguirmos os seus passos, e como ele, suportar a injustiça, retribuindo sempre o mal com o bem. O apóstolo Paulo também escreveu aos romanos Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21 Pelas chagas de Cristo fomos sarados, pela morte mais injusta sobre a face da terra, nos foi garantida a justiça eterna que nos habilita para o céu. Tendo em mente que foram os nossos pecados que pregaram o corpo de Jesus sobre o madeiro, vivamos como servos de Deus, praticando o bem, ainda que retribuídos com o mal. Que com o coração alicerçado em Cristo Jesus, nossas palavras e atitudes sejam luz para a glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oremos por uma vida no Espírito. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros Aplausos 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 Obrigado.